Olá Janilda. Do que você me chamou em Jorge? Eu te chamei pelo seu nome Janilda. Você sabe muito bem que eu não gosto que me chamem pelo meu nome seu boboca. Eu sei, mas eu aprendi a não dar atenção ao que você diz mãe da Jane. Você está brincando com fogo sabia Jorge? Eu não tenho medo da senhora Janilda. Pois deveria Jorge, eu posso ser uma pessoa bem assustadora quando eu quero. A senhora é bastante chata e insuportável, agora assustadora eu acho que não Janilda. Se você me chamar de Janilda de novo, você vai sofrer as consequências Jorge. Janilda. Pronto. E agora mãe da Jane. O que você vai fazer hein? Eu te avisei pra nunca chamar a mamãe pelo verdadeiro nome dela Jorge. Ela odeia quando fazem isso. É, já deu pra perceber isso muito bem Jane. Puta que pariu. E agora mãe da Jane. Tchau. E agora mãe da Jane. E agora mãe da Jane. Tchau. Tchau.